Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda região com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Em uma produção animal, a preocupação com a sanidade do rebanho deve estar sempre em pauta. O comprometimento com a qualidade dos produtos de origem animal e os impactos econômicos gerados por doenças são fatores de importância na rotina de você pecuarista. A mastite bovina é um processo inflamatório que atinge a glândula mamária da vaca, de caráter contagioso e de fácil transmissão, cuja prevalência está relacionada a fatores ambientais e manejo incorreto das vacas. A mastite pode se manifestar de duas maneiras. Mastite clínica, presença de sintomas inflamatórios no úbere e tetas e alterações visíveis no leite, menor volume secretado, grumos, pulso, aspecto aquoso. As vacas podem ainda apresentar febre, perda de apetite, queda na produção e morte nos casos mais graves. E tem a mastite subclínica, caracterizada por ausência de sintomas de inflamação ou de alterações visíveis no leite, porém com queda de produção e aumento de células somáticas. Portanto, só pode ser diagnosticada através do CMT. O médico veterinário Carlos José Ribeiro, da nossa parceira clínica veterinária RSVet, falou sobre o primeiro passo que você produtor deve dar. Olha, primeiro vamos deixar uma coisa tranquila. A mastite é um dos grandes problemas e um dos maiores causadores de descarte de indivíduos do rebanho. Porém, a gente não pode estar, assim, sendo muito categórico. É o principal problema. Não, nós temos reprodução, nós temos nutrição. No complexo, tá? Vaca de leite, tudo é extremamente importante. É uma corrente e qualquer elo mais fraco que se partir, arrebentou. Mas o nosso foco hoje é mastite. Então vamos trabalhar com mastite. Primeiro, quantos produtores hoje conhecem a verdadeira causa da mastite? Quais as maneiras que nós temos de trabalhar com a mastite? Então vamos trabalhar alguns pontos que podem nos direcionar a ter uma assertividade maior no nosso tratamento. Primeiro, hoje basicamente todo produtor recebe uma nota da cooperativa, do laticínio, seja para onde ele esteja enviando, que vem trazendo qualidade de leite. O que é qualidade de leite? Qualidade de leite hoje é a forma de você ter o seu recebimento. Antigamente você brigava com o leiteiro, que você punha 52 litros num tambor, ele anotava no vale só 50 e era a sua briga. Você entregou, estava pronto. Você recebia por litro de leite. Hoje você recebe por qualidade. Matéria gorda, sólidos, limpeza, CCS, que é a mastite. Então tem alguns produtores que ainda não se atentaram a onde eu estou, não me cobra muito mastite. Tá. E se ele mudar? E ele foi entregar para uma outra empresa, onde isso é cobrado. Ah, lá está pagando melhor. Tá. Mas hoje existe o pagamento por qualidade, mas existe a retirada do dinheiro por penalização. Então quando você soma o que o cara recebe por qualidade, 4, 5, 6 centavos, e você retira o que ele perde por penalização, 4, 5, 6 centavos. Você pode ter um diferencial no seu leite, algo em torno de 10, 12, até 15 centavos, depende para onde você está mandando esse leite. E esse 15 centavos, por litro de leite, por 30 dias, pode ser a diferença entre você estar trabalhando no azul ou no vermelho. Basta se dizer que se você colocar um leite a um real, 15 centavos, é 15%. E você perder 15% por causa de um único item, que você pode ter controle dele, e um controle fácil, é bobagem. O outro seria limpeza. A mesma coisa acontece com limpeza. Você perder centavos em limpeza e deixar de ganhar, está na sua mão. Gordura, proteína, extrato seco, já é mais complicado. Isso depende um pouco da nutrição. Agora, CCS e limpeza tem que estar na nossa mão. Tem que estar controlado. É a fotografia da equipe que está trabalhando. É aquela coisa que não tem justificativa. Você chegou e mostrou. Está assim. Ah, mas eu estou fazendo certo. A resposta para mim, fala que não. Entendeu? A mastite causa prejuízos à atividade, seja ela pela redução da quantidade ou da qualidade do leite produzido, descarte precoce ou pela morte do animal. Portanto, além das perdas, a enfermidade pode apresentar riscos à saúde humana devido à eliminação de micro-organismos e toxinas no leite que é consumido. Então, como identificar essa doença? As vacas, com a forma clínica da doença, apresentam alguns sinais. Falta de apetite, inchaço ou vermelhidão nas mamas, leite com coágulos ou pus, febre e redução da produção. Já no caso subclínico, as alterações não são visuais. A confirmação da doença deve ser realizada através da contagem de células somáticas, a famosa CCS. Essas células são as responsáveis pela defesa do animal e o aumento delas é um sinal de mastite. A prevenção, principalmente através do correto treinamento da sua equipe de ordenha, é a melhor forma de manter o rebanho sadio. A mastite subclínica, embora com ausência de sintomas, revela uma fonte de infecção que muitas vezes passa despercebida. Por isso, criar uma rotina de cuidados básicos e de higiene no período da ordenha, diminui a incidência da doença no rebanho. A utilização do pré e pós-dipping, você sabe muito bem o que é isso e a importância disso, é um método de prevenção que deve fazer parte da rotina das vacas leiteiras. A correta higiene do local de ordenha, bem como dos utensílios e equipamentos, diminui os riscos de contaminação do leite. Realizar o teste da caneca do fundo escuro antes de cada ordenha auxilia na detecção de mastite clínica. Lembrando que a existência de vacas apresentando mastite clínica é um indicativo de possíveis casos de mastite subclínica no seu rebanho. Por isso, a importância é de se manter as boas práticas de manejo e sempre realizar o teste da caneca de fundo escuro. Você conhece bem a mastite? Esse ponto parece até ser um pouco bobo, mas para alguns produtores isso aí causa muito prejuízo por não saber reconhecer a doença. França, conhecer a mastite é o que você falou. Desde quando todo mundo começa a tirar leite, ele conhece a mastite. Mas ele conhece quem está causando a mastite, que talvez seja a grande diferença hoje nos tratamentos. Eu gostaria de saber o seguinte, quantos por cento dos produtores hoje utilizam a caneca telada? E utilizar a caneca telada, que é a caneca de fundo preto, nada mais é do que você descobrir a mastite clínica que você tem no seu rebanho. Essa caneca deve ser utilizada a cada ordenha, porque você pode ter um animal sadio de manhã e apresentar mastite à tarde, sadio à tarde e apresentar mastite de manhã. Então você não sabe que horas que vai começar. E se você começa a atrasar o seu tratamento, você piora a sua chance de resultado. Faz esse teste antes de começar ou depois que termina? Esse teste é feito antes da ordenha. Você passa fazendo a limpeza das tetas e o teste da caneca. Somente os animais sadios devem ser colocados no aparelho de ordem. Porque senão você está contaminando os animais que vêm após esse. Entendi. Se você não faz o teste e essa mastite não é muito grave, onde não tem muito vermelhidão do ubre, que não tem inchaço, você não vai saber. Então você vai estar colocando e vai estar cloriferando uma mastite clínica. E o prejuízo é muito maior. Porque você deixa de perder 15, 20 litros de um animal ar e coloca esse leite contaminado no tanque e perde 10, 15 centavos de todo o seu plantel por 30 dias. Essa é a conta que o produtor tem que fazer. Não é eu vou deixar de mandar 20 litros de leite. Não, eu vou receber 15 centavos a menos em cima de 30 mil litros. No caso dele produzir mil litros diários durante 30 dias. Agora o que é pior, a mastite clínica é a que você vê, mas seu grande inimigo está onde? Na mastite subclínica. Hoje nós temos agentes causadores de mastite subclínica que você não consegue controlar facilmente eles. E eles trabalham sem transformar essa mastite subclínica em clínica. Então ela não passa a ser clínica, mas ela mantém uma CCS de tanque alta. Aquele animal é produtor de CCS alta. E como identificar esses animais? Então a maneira correta de se identificar os animais é, você pega o seu CCS de tanque. Então você tem uma ideia do seu rebanho. Meu rebanho está com CCS tranquila, abaixo de 300, 250. Não me interessa o patamar que você quer trabalhar. Você tem hoje normativas que te exigem trabalhar abaixo de X. Você tem na indústria abaixo de tanto. Você ganha tantos centavos, abaixo de tanto. Você ganha tantos centavos e assim vai. E acima você começa a ser penalizado. Então se você sair da zona de penalização e vir para uma zona onde você já não ganha nada, pelo menos você já deixou de perder 5, 6 centavos. E tudo que você trabalhar para chegar à pontuação máxima, você aumenta o que você está ganhando. Então você conhecer isso, você passa a ganhar dinheiro. Muitos produtores recebem o seu boletim do leite, vamos chamar assim. Olha, e minha CCS deu alta? Tá, e daí? Qual atitude se toma quando se tem isso? Ah, minha sujeira deu alta, minha gordura está baixa, minha proteína está baixa. Tá, eu quero saber o seguinte, vamos trabalhar a qualidade de leite? Vamos. Então vamos pegar item por item deles, vamos fracionar e vamos trabalhar cada um deles. A interação entre os micro-organismos, as vacas e o meio ambiente, somada à ação do homem e possíveis erros de manejo, criam condições favoráveis à contaminação da glândula mamária e então desenvolvimento de mastite. Se analisarmos a biologia das vacas, a glândula mamária destina-se originalmente à alimentação do bezerro. Portanto, uma produção diária de 3 a 6 litros por dia, como se observa então nas vacas de corte. O melhoramento genético e os avanços da zootecnia nos últimos 50 anos levaram os criadores a selecionar vacas cada vez mais produtivas com grandes áreas de úbere e alta capacidade de produção de leite com fins comerciais. Estes avanços necessitam ser acompanhados pela melhoria do sistema de sustentação da glândula mamária, que são os ligamentos, uma melhor capacidade de ingestão de alimentos, maior consumo e dos sistemas de proteção do úbere. Tudo isso somado a um plano nutricional que dê então suporte à produção de leite, que é a quantidade e qualidade da dieta. Doutor Carlos, se o produtor receber da cooperativa onde ele entrega o leite ou do laticínio, falando então que a CCS do leite dele está alta, o que ele deve fazer? No caso da CCS, que é a mastite, que é o foco da nossa conversa hoje, se você receber da empresa para a qual você entrega o leite, te avisando que a sua CCS é alta, você tem dois caminhos imediatos a seguir. Um, CCS individual, animal por animal. Você vai coletar em frasquinhos, vai estar mandando para qualquer laboratório capacitado, no caso aqui, normalmente a gente manda para a clínica do leite, tá? E você vai ter a contagem de células somáticas de cada indivíduo. Então você já vai estar pegando, no caso, para ficar fácil, de 100 animais, você vai ter uma necessidade de estar trabalhando com 15, 20% deles só, que provavelmente vão ser os que vão dar CCS mais alta. Então você já descarta um grande número de animais que você não precisa estar trabalhando e nem gastando. Se você não tem como fazer essa CCS individual, você pode partir para o CMT. CMT é o teste da bandejinha que você faz na fazenda, imediato, na hora e de baixo custo. Ele não te dá a precisão de células somáticas individual, mas ele te fala quais indivíduos têm maior células somáticas. De novo, você vai trabalhar com a porcentagem menor do seu rebanho. Agora, isso você saiu de rebanho para indivíduo, no caso do CMT, você consegue identificar a teta. E o que fazer com esse animal? Nós temos visto aí protocolos malucos. A seca o animal, a trata com antibiótico, faz isso, faz aquilo. Não, isso está sendo um tratamento empírico. Você pode trabalhar aí sim com cultura desse animal. O que é a cultura? É você identificar o agente causador do aumento daquela CCS. E aí, tomar a decisão, junto com o seu veterinário, junto com a pessoa que trabalha com você, o que você vai estar fazendo. Nós sabemos hoje que nós temos agentes que não são fáceis de controlar, principalmente durante a lactação. Então, esses animais podem ser segregados, o leite deles pode ser direcionado para bezerro. Se é uma teta só, você pode pensar o que fazer com essa teta. Agora, na secagem, esse animal precisa ter um tratamento diferente dos outros. Ele precisa de uma atenção melhor. Entendi. Se não, ele vai manter esse agente. E na próxima lactação, ele vai voltar te dando o mesmo problema e o que é pior. Durante 10 meses de lactação. Então, se a gente não quer tratar com antibiótico pesado, agora que ela está produzindo leite, o momento certo de se usar tudo que você tem, quando se diz dar um tiro de canhão nela, é quando você seca. Entendi. Porque aí você não vai ter período de carência. Você vai ter 60 dias para trabalhar, para tratar e voltar com esse animal com a melhor capacidade de resposta. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor? He, 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 he.